Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje vai ser um vlog daqueles Peraí que eu não botei o cinto Primeiramente Primeiramente vamos colocar o cinto Deixa eu segurar o celular certo, né? Porque o Jânica briga comigo quando eu faço vlog segurando o celular E eu seguro com o bláfito muito esticado Fica feio dizer Então, hoje o vlog é meio cabuloso Porque a gente tá com um gatinho aduentado ali atrás Quem me segue lá no... No Instagram No Instagram já está sabendo, está atualizado de tudo Que o meu neném foi atropelado Um dos meus nenéns foi atropelado Então a gente tá no corre desde ontem Pra tentar salvar a vidinha dele, né? Fazer com que ele fique bem Então agora eu passei a tarde no... No hospital veterinário Agora eu saí do hospital Fui pra uma consulta médica minha Que eu não podia perder Fui na ginecologista Fazer exame e tudo mais Conversar com ela E a gente tem suspeitas Mas a gente não sabe o que pode ser Amanhã eu vou fazer um ultrassom Pra tirar todas as dúvidas Porém... Ariana ansiosa e desgraçada, né? Que não sabe ficar na espera de nada Vou passar na farmácia e vou comprar um exame de gravidez Um teste E vou fazer A suspeita existe Existe A suspeita é real É real Infelizmente, felizmente eu não sei Porque não é o momento A gente não tá querendo Não agora Mas pode ser que seja Então por isso o ultrassom Antes de fazer todos os outros exames Que ela me pediu Pra tirar essa dúvida E se não é um cisto Pode ser um cisto também, gente Calma lá Calma o coração aí Temos algumas suspeitas Porém, né? Vamos descartar o da gravidez antes? Ah, poderia ser Não Não Tu vai criar? Não, eu não vou criar Tu vai criar? Tu vai trocar as fraldas? Legal ser, titio Tu vai trocar as fraldas? Né? Tu vai trocar as fraldas? Eu ajudo psicologicamente De madrugada quando tiver berrando Você vai cuidar Você vai lá pra casa cuidar? Pra mim poder dormir? Não, né? Então é porque vai ficar tudo na minha mão É porque é um joão Ah, ele loja uma criança por ele só Então o rolê é esse hoje Então agora eu tô indo de volta pro veterinário Internar meu neném Meu gatinho, meu neguinho E depois que a gente estiver com a internação dele pronta Poder ir pra casa tranquila Eu vou passar na farmácia Vou comprar um teste de gravidez E vamos fazer Tem algum pensamento do nome da criança? Ah, calma a boca, Matheus Tá cheio da graça, né? Então aí eu vou passar na farmácia Eu vou comprar um teste de gravidez E a gente vai Ela chega até a me engasgar E a gente vai fazer esse teste junto Então Mete o dedo no like Se inscreve Eu tenho uma surpresa pra você Coloca Muito comentário aí O que vocês acham Que esse vídeo provavelmente terá Parte 1 e parte 2 Né, Matheus? É verdade Essa aqui é essa Eu tenho uma surpresa Ai, que surpresa, Matheus Você hoje tá muito nervosa, né? Tô demais Tô agoniada Com o peito apertado Tô Eu fui lá em casa Doce negócio aqui Lá de um celular Ai, meu Deus Por isso você tava demorando? O que é isso? Ai, o Matheus passou em casa Trazer café pra mim É por isso que o Matheus É meu melhor amigo, cara Ó, me conhece Olha só Olha só Galera, café Olha aqui, gente Ele trouxe Meu, cara Nunca vê Minha xícara Meu Deus Não Não, sem comentários Matheus Ai, Matheus Ai, Matheus E você que passou o café, né, negão? Eu sei que vai ter que passar o café Cara, só Olha Ele foi ele mesmo Matheus Matheus é meu melhor amigo É parceirão É irmão do coração, né, Matheus? É irmão do coração Não tem cara igual Não tem Então Agora eu tô mais felizinho Vou tomar um cafezinho Antes de internar o meu gatinho Porque, gente Vocês não tem noção da fome que eu tô É bom E minha cabeça tá explodindo Porque é tanta preocupação Vocês não fazem ideia Quantas coisas eu já resolvi hoje Só andando na rua Pra cima e pra baixo E hospital Clínica E o caramba A quatro Não parou um minuto, né? Não, parei um minuto, gente No celular, assim, ó O tempo inteiro Nem água eu não tomei Nem água Nem água eu não tomei Então eu tô, assim, o tempo inteiro no celular E falo com o mundo Fala, pô, até resolvi isso Então Uh Vamos lá Agora eu vou internar meu nenê Vou atualizando vocês aqui E logo, logo a gente vai fazer o teste de gravidez junto E vamos ver o que vai Ui Que medo Acabei de sair daqui, ó Esse daqui é o hospital Onde o meu gatinho tá internado Ficou internado Deu Tipo, ele ficou Por 48 horas ele vai ficar aqui Em observação Vai passar por ortopedista Ele tá com uma fratura no Na coluninha dele, né? No rabinho ali Na pelve também Parece que tá com algumas Fraturas bem feinhas Não tá conseguindo orinar Tá com alguns probleminhas bem Bem sérios Então ele precisa ficar em observação Porque geralmente gatinho Quando acontece esse tipo de acidente Eles evoluem pra um quadro pulmonar Foi o que ela tava falando ali E isso só começa a aparecer após 48 horas Então hoje, agora tá fazendo 24 horas Então ele tem que ir mais 24 horas ali Bem críticas de observação Bem rigorosas com ele Pra ver como é que ele vai reagindo Ele não tá comendo Ele não tá tomando água Tive que empurrar na boca Tive que empurrar na boca dele pra ele tomar É, tive que empurrar a aguinha pra ele tomar Então Tá bem cuidado É É animal É que nem gente, né gente? É um bicho É um ser humano Tem vida E a gente não pode Simplesmente porque é um animalzinho Abandonar e deixar num canto Sentir do dor Até morrer Então Quer ter gatinho? É responsabilidade Quer ter um petzinho? É responsabilidade É responsabilidade Então Vai ter que gastar com pet Vai ter que gastar com hospital Infelizmente, né? Não existe SUS É, não existe SUS Pra pet, né? Quem tem grana Consegue cuidar dos seus bichinhos Quem não tem grana Acaba Deixando às vezes morrer Porque vai fazer o quê? Porque é tudo muito caro, cara Nossa, é sério Uma facada no rim O gato ficou aqui E Vai ser muito bem cuidado E agora eu vou pra casa Sofrer de dor nos rins Da facada que a gente levou Mas enfim Tem que fazer Não dá pra deixar sem fazer E se tivesse que vender algo Pra poder pagar A gente vendia e pagava Porque é um amor Que não tem explicação Que a gente sente Por um bichinho de estimação Quem tem sabe como é Então É um dinheiro investido Na vida De uma coisinha muito importante Na nossa vida Então agora a gente vai Pra uma segunda etapa Que é Comunicar o Jonathan Que ele ainda não sabe E fazer o teste Oi Vamos pra farmácia, Matheus Comigo Galera, vocês param de ficar Falando merda aí do Matheus É, Matheus não sei o quê Matheus não sei o quê Com a Jana Ó, vocês param de falar merda Que eu vou bloquear todo mundo Que ficar falando merda A gente é amiga Quatro anos Conheci no mesmo tempo Que eu conheci ela Conheci o Jonathan Nós três Conhecemos É praticamente meu irmão Então galera Pardo e ficar falando merda E inventando bosta aí Tá ligado? Então agora o Matheus Vai comigo lá É meu parceiro aqui De gravação Porque ele se identifica mais Arianos É, Ariano Ele se identifica mais comigo De gravar Porque eu não boto ele Em tanta enrascada Quanto já não tá colocado É verdade Eu boto ele a puro Mas não em enrascada Quanto já não tá colocado Então É, enfim Então agora vamos Achar uma farmácia Vamos comprar um teste E seja o que Deus quiser Já estamos aqui Ai, eu estou muito, muito, muito Muito apertada Pra fazer pipi Muito, muito, muito Como que faz esse teste, Jesus? Ai Senhor amado Então Né Vamos fazer Só pra nós poder Tirar o desencargo De consciência Ai, como é que faz isso? Tira Ananana 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 Remova a tampa Início o teste Graus inclinados Urine diretamente Né Né Dez segundos Coloque a tampa de volta Tá, então vamos lá Peraí Já volto aí Volta a tampinha E vamos aguardar Não, eu sou profissipando Então é assim mesmo Nem sinal de nada Acho que não vai dar certo Esse teste não, hein Acho que eu gastei dinheiro A toa Acho que eu gastei dinheiro A toa Acho que Ó, eu sou muito tança E fiz o teste Errado Porque eu tava muito apertada Pra fazer xixi O teste não vale nada Porque nem tchum Acho que deu ruim Eu acho que deu ruim Gente, eu fiz o teste certo Será que deu pior? Não apareceu nenhuma linha Vamos ver Três minutos Como é que é o resultado disso aqui? Parece uma linha É, linha É, linha, linha Positivo Negativo Mas não apareceu Nenhuma linha Eu fiz como pediu Ih, galera Acho que eu fiz o teste Errado Ou o teste que eu comprei Não vale nada Não tá aparecendo nada Aqui, ó Nadinho Eu fiz do jeito que pediu Ó, remova a tampa Inclina o teste 40 graus E linha diretamente Na ponta do absorvente Durante 10 segundos Coloque a tampa Volta Teste a superfície plana Ih, eu acho que deu ruim Olha, eu sou muito burra Que eu não consegui fazer Um exame de gravidez Sou muito burra, Matheus Eu não consegui fazer Um exame de gravidez Porque não deu certo Ué? O que você fez? Eu fiz como dizia ali Mas nem tchum, nem pum Nem pá, nem pirulito Não tem nada Então, né? Já tô roca Gente, eu fiz certinho Não deu direito? Sim, eu fiz do jeito que dizia Que era pra fazer Não apareceu nem uma linha Muita, será que é mais ruim? Resultado em um minuto Mas não saiu nem uma linha Vamos esperar um minuto, né? Mas já faz um minuto Será? Claro que faz Espera aí, não chacoalha Ali, ó Aí apaga Não apaga nada Não apaga? É pra sempre? O que é? Olha o que era Aquele negócio de milho Ai Ah, tá começando Eu queria aparecer alguma coisa Sério? O que vocês acham que vai dar aí, galera? Vamos ver Eu acho que vai dar negativo Eu acho que vai dar positivo O que vai dar, gatinho? Eu não sei Vai dar negativo ou vai dar positivo? Nemi Nemi Eu acho que vai dar Não sei Eu acho que vai dar Não sei Agora já começou Ah, não queria aparecer alguma coisa Eita Espera mais um pouco Ai, 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 ai Ai, 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 ai Um ano depois Eu achei que era mais rápido esses testes Eu vou tomar um café Enquanto isso Enquanto a hora passar Eu vou tomar um café Vou deixar a peste de bolacha Pela minha mão Ela também É meu celular Que tá no negócio De cabelo Então eu fico aí vendo A minha privada E o resultado E ela em cima E a peste de bolacha 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 Tchau, tchau.